Ela é a cavala, me amou do peitinho do bumbum, se que toque ela, que se que chora na vez, que só no salice Ela é a cavala, me amou do peitinho do bumbum, se que toque ela, que se que chora na vez, que só no salice Ela é a cavala, me amou do peitinho do bumbum, se que toque ela, que se que chora na vez, que só no salice Ela é a cavala, me amou do peitinho do bumbum, se que toque ela, que se que chora na vez, que só no salice